Pessoal animado, hein? Eu tô falando que eu vou nadar até ali, eles não tão acreditando, eu tô vendo até que lado, né? Olha, você lembra daquela dancinha que tem no meio da música da próxima, não? Mais ou menos. Vocês já sabem, não, dançar na música nova, aquela, sabe? Então quem não souber, vai aprender agora, hein? Tá bom? Então vamos lá, do LP Novo, Esse Amor Que Me Mata. Tô sozinho e você tão longe, sabe Deus porque você se esconde, onde é que você está? O coração pede que eu te esqueça, mas você vive na minha cabeça, onde é que você está? Telefone, me mande um aviso, me dê um sinal, alguma notícia, um cartão postal, pra ver se eu engano a minha paixão. Dê um grito, quem sabe o vento me traga você, em meu pensamento eu possa te ver, eu vir as batidas do seu coração. Quando o amor vai embora, a saudade devora, a solidão é demais, quando é para adiar. Quebra o silêncio e volta pra mim, tô sentindo demais sua pauta, tira do meu coração esse amor que me mata. O coração pede que eu te esqueça, mas você vive na minha cabeça, como quem é? Quebra o silêncio e volta pra mim, tô sentindo demais sua pauta, tira do meu coração. Quebra o silêncio e volta pra mim, tô sentindo demais sua pauta, tira do meu coração. E ouvir as batidas do seu coração. Quando o amor vai embora, a saudade devora, a solidão é demais, quando é para adiar. Quebra o silêncio e volta pra mim, tô sentindo demais sua pauta, tira do meu coração esse amor que me mata. Tira do meu coração esse amor que me mata. Tira do meu coração esse amor que me mata. Tira do meu coração esse amor que me mata, tira do meu coração e volta pra mim, tô sentindo demais sua pauta. Tira do meu coração esse amor que me mata, tira do meu coração, tira do meu coração. E activismou nena. Tchau.